Pronto, já estamos chegando aqui direto da 18ª Delegacia para o Grupo Bahia Política. Olha, a polícia prendeu um homem com um simulacro aqui em Camaçari. Ele estava ali na Praça Brantes, quando a polícia disse, pare, que olhou, ele estava com um simulacro de arma de fogo, hein? Foi preso e trazido aqui para a 18ª Delegacia. Já está à disposição da Justiça aqui. Os agentes prenderam ele. Para que simulacro? Queria o quê? E também em Camaçari, o 12º Batalhão, olha, na Praça Desembargador Monte Negro, uma mulher estava com 14 trouxas de maconha e três pedras grandes de craque. Ela foi surpreendida pelos agentes do 12º Batalhão, já foi detida, trazida aqui para a 18ª Delegacia e está à disposição da Justiça. Ela e a droga, hein? Olha, eu e o Tenente-Coronel Fabrício Oliveira deixam o comando do 12º Batalhão. Pois é, ele ficou cinco meses à frente e quem está vindo agora é o Tenente-Coronel Roberto Melo. A Assunção não tem data ainda definida, hein? Vai trocar o comando, hein? E a polícia está procurando, veja só, rapaz, está pedindo a prisão daquele homem, a prisão preventiva daquele homem que matou a ex-companheira e a filha de sete anos lá na cidade de Casa Nova, degolada, hein? A polícia está pedindo aí a prisão desse homem assassino. Além disso, a polícia de Camaçari está investigando a morte de um jovem de prenome neto que foi morto a tiros na virada do ano ali em Arembé. Só as informações, hein? Deixando você informadinho, o nome do grande ouvidor de Camaçari, Zé Dupão. Está sempre trabalhando muito ali na Casa do Trabalho. Alô, Zé Dupão. E Santiago Gás, Joilso da Santiago Gás. 71991-88105 no Parque Verde. Ivanaldo Soares, Defesa Civil 99, Alô, Ivanaldo Soares. E arroba semivariedade, primeiro piso no centro comercial de Camaçari. Tudo para seu smartphone. O Cícero está lá. 7198706-6663. E Cíndio Borracha, grande presidente José Pereira, Edmar, Chermaline, toda a equipe aí do Cíndio Borracha, filiado à Couto. E Cícero está lá.